Ok? Muito bem, pessoal. Agora a gente vai falar da vida, digamos, enxergada por Buda, certo? E o Mula Tricona dele é em Kanyarashi. Muitas vezes vocês vão ver de 11 a 15, mas a princípio, eu acredito que o mais adequado é falar de 10 graus e 1 segundo, depois dos 10 graus, ok? Dado que estamos falando de Buda, vamos ser bem precisos. Dos 10 graus e 1 segundo até os 15 graus de Kanyarashi, ok? Então são só 5 graus, menos que esse só tem o Chandra, que são só 3 graus. Não, na verdade o Chandra são 27 graus, são 3 graus de exaltação. Então é muito difícil o Buda estar em Mula Tricona. Mas do ponto de vista da gente, da análise aqui, isso já é suficiente para a gente estabelecer esses quase 5 graus que existem de Mula Tricona do Buda. Enquanto o caso a 1 é, quem eu sou? Eu sou uma pessoa que sei o ritmo das coisas, ok? Então não é exatamente o limite das coisas, mas eu sei qual é o padrão rítmico da vida. Eu enxergo padrões visíveis. O Keto enxerga padrões invisíveis, o Rahu Keto. O Buda enxerga padrões óbvios, tipo como é que é que tem que plantar para a plantação dar certo. Qual o nível de umidade que tem que estar. Tudo que é mensurável, tudo que tem matra, tudo que é maia, tem a ver com o Buda, ok? Então o Buda é a medida certa de todas as coisas. Por isso que ele está ali em Kânia, em Rasta, medindo na ponta do lápis para não sair nenhum errinho. Hoje a gente fez o nosso quadro aqui, ele está super bonitinho, mostra da energia do Buda presente. A gente nunca fez um quadrado tão bonito na tela aqui do computador como o de hoje. Muito bem. E qual é a relação de 5 do Buda? Buda, quem é que é o quinto Rasta a partir de Kânia? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Makara, ok? Então se Kânia é Virgem Sideral, Makara é Capricórnio Sideral. Então o que significa Makara ser, de alguma forma, o filho ou algo do gênero do Buda? Buda, ele é considerado relativamente infértil, no sentido de que ele tem, como a gente comentou antes, relação com qualquer tipo de relação, ele não necessariamente está muito interessado em ter filhos, ok? Ter filho dá dor de cabeça, dá conta para pagar para o Buda. O Buda não gosta muito de esse tipo de relação com a casa 5. Então a relação do Buda com a casa 5, qual é a criação do Buda? O Buda é você, tipo, enquanto os santos Dumont, fazer um 14 bis e etc. Então o Buda, ele gosta do Guinness Records, e o filho do Buda, quem é? É um recorde no Guinness Records, ok? Então o Buda, ele gosta de, não exatamente competir, o Buda, ele gosta de ser o melhor de todos, no sentido de que ninguém faz um círculo tão perfeito quanto ele. Eu não sei se era do Da Vinci ou do Michelangelo, etc. Chegou um deles numa das, digamos assim, guildas lá de artistas, e aí a gente fala, não sei se foi o Rafael, aí a gente perguntava, não, mas por que a gente tem que te aceitar aí, o offer dele? Aí ele falou, vou te mostrar aí, com o braço solto, fez um círculo, aí a galera falou, é realmente, ele pode entrar. Então esse tipo de grau de precisão com a mão, artística, capela cistina e etc, não é o chukra que dá. O chukra aprecia a arte, quem faz a arte é o Buda, e que arte o Buda faz? Capela cistina e etc. Coisas que são o topo do padrão do que uma mão conseguiu desenhar, e é isso que é a criação do Buda. A criação do Buda é uma obra-prima artística. E o Makara representa esse kumi, esse paramount, esse lugar onde ninguém nunca tinha feito um negócio tão fantástico quanto aquilo dali. Qual é a relação de nove a partir do Kanya? Vai ser, qual é o signo que vai estar aqui? Vr, 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 vrshaba. Então quem é o guru do Buda? Quem é o mestre? Quem é o professor do Buda? Chukra. Ok? 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 Então o Buda ele sabe fazer a casa mais bem projetada. O Buda ele sabe fazer o estádio com as luzes lá, a abertura da Copa do Mundo. Quem faz tudo aquilo é o Buda. Ok? Por que o Chukra é o guru do Buda? Porque o Chukra é quem fala assim, ah, então agora você pega esse vinho e toma nessa taça, e aí você vai ter o resultado adequado. Então quem ensina o garoto Buda a se tornar um homem Buda? Quem se ensina a garota Buda a se transformar numa mulher Buda é um outro mestre, é o mestre das artes, dos prazeres da vida. Ok? Muitas vezes isso vai ser um tio, um primo ou qualquer coisa assim, não necessariamente a figura do pai e da mãe, porque a figura do Buda expressa muito essa relação de tio e primo, são relações próximas, não são as relações primeiro grau sanguíneo. E ali ele vai levar o Buda para o puteiro, ele vai levar o Buda para o supermercado, ele vai levar o Buda para qualquer lugar, para um lugar de chope, etc., ele vai falar você enche a cara assim, ok? Você tem que fazer isso para não bater o carro, etc., para não ser pego na lei seca, etc. Quem vai dar essas dicas? A palavra dica é uma palavra do Buda perguntando alguma coisa para o Chukra. Ok? Então, é uma relação onde você sempre vai aprender com a experiência prática, o que aquilo dali tem para você poder vivenciar aquilo de uma maneira, não como uma criança, mas como um adulto. Não como uma pessoa que não sabe fazer aquilo, mas como uma pessoa que pelo menos tem a postura de saber fazer aquilo. Como que carrega a prancha sem estar com a quilha para frente, etc. Como não parecer o Mané, quem ensina isso é o Chukra. Ok? Então, fechamos a relação de 1, 5 e 9. Observem que tanto Buda quanto Chandra tem como Mula Tricona rashes de Pritvi. Aí são os únicos que têm relações de Mula Tricona a partir de Pritvi. O resto da galera é ou vai ou é Agni. Então, qual vai ser o quarto Rashi? Qual vai ser o elemento auxiliar do Pritvi? Então, sendo Kânia, vai ser depois Tula, depois Vrishika, depois Dano. Ok? Então, qual é a relação de quatro? Quem é a mãe ou quem é a Mátria do Buda? É o Júpiter. Ok? Dano, Sagittário e Sideral. Certo? Então, mostra que a mãe do Buda é meio pai. No sentido de que o Pritvi está ali mais para educar para do que dar amor. Então, o Buda, no geral, não sabe ser amado. Ele sabe ser ensinado. Para o Buda, ensinamento é amor. Buda, ele não sente amor, afeto. Ele sente interesse, ele sente curiosidade. Ele sente relações intelectuais com aquela pessoa. Mas ele não sente relações do coração, afetivas. O Buda, ele não sabe o que é amar no sentido emocional, afetivo, as outras pessoas. Ele está muito preso dentro do intelecto e da avaliação das coisas. Então, para ele, a mãe dele, digamos assim, a Mátria dele, traz os valores de procurar alguma resposta maior sobre a vida. Certo? A primeira coisa que o Buda aprende é que ele não precisa aprender alguma coisa maior sobre a vida. Isso é muito importante, porque o Buda, se ele não aprende coisas maiores sobre a vida, ele fica muito estressado que aquela peça que era para ter 0,0001 milímetro, ela teve 0,0002 milímetros. E ele fica completamente estressado sobre isso. Então, a relação de aprendizado dos primeiros, digamos assim, sinais de afetos é, vá buscar algum conhecimento maior sobre a existência. Vá buscar alguma filosofia que ajude você a estar menos estressado. O Buda, ele tem uma mente muito frágil, como a gente já comentou antes, durante a sessão. Qual é a relação de 8 do Buda, se a relação de 4 é dano, quem vai vir, quem é? Lembra que é do mesmo elemento, mesmo panchamahabuta. Então, se a relação de 4 é dano, a relação de 8 vai ser mecha. Ok? Então, o Buda, ele sempre gosta de um grau de aventura na vida. E esse grau de aventura é buscar novas, digamos assim, respostas. Uma vida sem uma curiosidade inquisitiva que você vai metendo o nariz ali procurando alguma coisa, não pode ter muito perigo. Mas tem que ter a noção de aventura, sabe? Andar em cima de árvore e etc. com capacete. Não é um cara que está andando sem capacete numa bicicleta e pode morrer. Ok? O Buda, ele gosta desse grau de adrenalina, que é um grau de adrenalina onde você está com o airbag te protegendo. Ok? Essa é a relação que ele desenvolve com a intensidade. Com o estímulo sensorial intenso, sem que isso ponha necessariamente você em risco de vida. O Buda, no geral, não gosta de se machucar. Ele acha a mão dele muito preciosa para machucar ela estupidamente, uma pedra, qualquer coisa que seja. A relação de doze, se a quatro foi dano e a oito foi mexa, então a relação de doze é com o Sinharash. Ok? Então, Sinhar vai representar o quê? O autoridade, a busca de um governo central, etc. O Buda, ele fala o quê? Bom, na vida é preciso reconhecer que existe algum grau de autoridade, existe algum grau de regra, mas essas regras, de vez em quando, elas precisam ser esquecidas, devidamente esquecidas também. Então, o Buda, ele é o que tem a ética mais frouxa e, nesse sentido, o que é o que o governo manda, o que o presidente manda, o que o rei manda, muitas vezes precisa ser colocado em segundo plano e esquecido. A minha esposa está rindo da minha cara aqui agora, falando, ah, estou te reconhecendo. Outro dia, eu virei para ela e falei assim, as leis de trânsito no Brasil não necessariamente têm que ser obedecidas o tempo todo. Então, ah, bom, corta na gravação. Então, o Buda, ele tem uma relação de esquecimento com a autoridade central, sempre que é conveniente, sempre que é necessário, para que a vida continue a tocar, porque se você segue todas as regras e paga todos os impostos no Brasil, etc., ou qualquer coisa assim, é muita burocracia. E o Buda fala, essa burocracia está válida, essa burocracia não está válida, essa lei está válida, essa lei não está válida. Daí, ele se arroga o direito de dizer qual a lei está certa e qual a lei está errada. Essa é a relação de 12 com a sinra. E qual é a relação de 2, para a gente fechar esse 7 inicial? A relação de 2 dele é com Tula, o signo da festa. Ok? Então, ele vai para a festa e vai ver a cara das pessoas, vai ver a roupa das pessoas, vai ver como que as pessoas estão maquiadas, etc. O Buda, ele não vai para a festa exatamente para namorar. Ele vai para conversar, trocar a ideia e, de repente, se rolar um clima aí, porque a conversa foi legal, aí ter um interesse minimamente sexual com a pessoa. Mas o Buda, ele está mais interessado em rir e contar piada e ver a roupa das pessoas e dançar e etc. Do que exatamente ficar beijando, aqueles negócios que tem micróbios, sabe? Tipo, pode transmitir coronavírus. O Buda fala, esse tipo de coisa não é estritamente necessário. Ele é aquela pessoa que gosta de ir na festa, beber, zoar com os amigos e depois voltar para casa e ficar resenhando no WhatsApp quem que caiu na hora que estava dançando, eu fora, que fulano levou, etc. Ele é meio que um fofoqueiro, mas ele é um comentador. Ele está sempre fazendo a crítica do cinema, a resenha do filme e assim sucessivamente. Ok? Então, só um instantinho. Até aqui, o Buda, ele é amigo do Tula e do Vrishaba. Então, ele é amigo do Shukra. Ok? E ele, fora isso, ele também só é amigo do Surya. Muito importante isso. O Buda, ele só é positivo amplamente ao Surya e ao Shukra. Vamos às perguntas, por favor. Obrigado. Obrigado.